Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que amam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Vamos, momento de nostalgia, episódio de nostalgia. Se lembrar do início do nosso podcast, lá dos primórdios, né? Quem é que é o convidado que está desde os primórdios aí conosco, Júlio? Seja muito bem-vindo, Guilherme Henke, nosso amigo. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Fux. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Pô, realmente, né? Eu estava lá no início do podcast, no episódio número 5 e tenho estado com vocês ao longo dessa história como patrocinador também, né? Exatamente. Grande prazer em ver o nível que vocês atingiram, o nível de qualidade, o nível de público. É um prazer ver o sucesso dos amigos. Teve um episódio que eu citei, eu não sei com quem que eu citei, mas o Henke foi muito importante para o podcast. Ele tem sido bastante, né? Porque a empresa dele tem patrocinado o Tapa desde então, desde o episódio 5. Mas antes, quando a gente fez o projeto piloto, quando a gente fez o episódio piloto, a gente passou o episódio para o Henke ouvir. O Henke mandou um áudio gigantesco para nós, dizendo aonde que a gente tinha que melhorar e tudo mais. Aquilo virou um monte de plano de ação. A gente foi executando um por um, assim. Porque foi muito bom aquele feedback, assim. O cara fazer boas coisas, o cara precisa ter bons amigos por perto, e pessoas boas por perto. Não só bons amigos, mas pessoas boas também. Eu acho que é isso que é o business do Henke, né? Ele aglutina boas pessoas, que é isso que a gente vai falar. Mas é capaz. Para mim, é sempre um prazer ajudá-los, né? Porque eu me considero meio fazendo parte, já que também conheço vocês desde antes, da iniciativa do Tapa do Mão Invisível. Então, enfim. É um prazer estar podendo ajudar. Acho que aquele áudio foi um pouco nesse espírito. A gente que está sempre escutando bastante podcast, comparando um monte de iniciativas, acho que com um pouquinho de insight aí, talvez tenha podido contribuir. Exatamente. E hoje o episódio não vai ser sobre a CapTable, mas a CapTable, nosso patrocinador, é também. Que crescimento? Esse é um crescimento exponencial, né? Mas hoje a gente vai falar do cenário onde a CapTable se insere, mas não só a CapTable, um conteúdo mais amplo. A gente vai falar de disrupção tecnológica, deflação e muito mais. Mas antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, vou falar da nossa parceira, a DBI Contabilidade. A DBI está com aquela promoção, ainda segue aquela promoção, de quatro meses de isenção para quem for ouvinte do Tapa e passar, fazer a contabilidade com eles. É uma empresa de contabilidade que atua para clientes de todo o Brasil. Nós temos apoiadores que nos relatam serem atendidos pela DBI lá dos outros cantos do Brasil. E é real mesmo e é quente. Os caras têm um bom feedback sobre o atendimento deles. Qual é a promoção? Quatro meses de honorários gratuitos, mais o processo de abertura da empresa com honorários gratuitos. É só entrar em contato com a DBI, arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tabatomorvisil.com.br barra DBI. E o episódio de hoje, um episódio que fala sobre várias coisas relacionadas à disrupção tecnológica, desmaterialização de serviços, inflação, deflação. A gente falou de um monte de coisa, né, Júlio? Mas o principal é estamos vendo o mundo mudar e uma parte disso é justamente inovação tecnológica e ninguém melhor do que alguém que trabalha lançando startups por aí, como é o caso do Guilherme, para explicar. Então, acompanhe o episódio e qualquer coisa, né, pessoal? Pensem na startup que vocês querem lançar. A gente entrevistou um ator desse novo mundo que está surgindo aí, o cara que está lá por dentro. E, além disso, é o nosso parceiro aqui desde lá do episódio 5, que é um baita parceiro. É isso aí, é um baita relato, é um baita conhecimento. Esperem que vocês aproveitem bastante o episódio. Ficou bem bacana. E temos as nossas roupas e canecas do Tapa dentro da viésbr.com, a nossa parceira, justamente a lojinha do Tapa. E para quem quiser consumir qualquer produto que o Tapa tem lá dentro ou qualquer outra coisa que está na loja deles, eles têm várias coisas bem legais, 5% de desconto para quem usar o código Tapa. Então, fica a dica, pessoal. viésbr.com. Exatamente, para qualquer produto, pessoal, não só o uso do Tapa, mas o uso do Tapa são sensacionais. Então, vamos lá, canequinha, camiseta, tem de tudo. E temos o Apoia-se. Para quem quer apoiar o Tapa, para quem quer ajudar esse projeto, quem quer ajudar o Brasil a ser um país mais livre, apoia o Tapa. apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Lá você pode fazer uma contribuição singela de 10 reais por mês para participar da nossa comunidade online do Discord, que é o aplicativo de mensagem que a gente usa. E ali tem uma verdadeira comunidade com inúmeras pessoas participando, né, Júlio? Muito conteúdo, muitos canais. Então, entre ali e dê um apoio para o Tapa. Está divertido, estamos nos encontrando mensalmente, já dá para dizer, né, Fux? Via online com os nossos apoiadores, a gente tem o nosso encontro via Zoom mensal, que é muito divertido, porque a gente fala com gente de tudo que é campo do mundo. Entrem lá e conheçam esse monte de gente que está contribuindo para conhecer mais a liberdade e contribuindo para explicar um para os outros também, porque chega gente de tudo que é nível de entendimento de liberdade. Às vezes, ah, eu vou entrar lá, vai ser pessoas de alto nível. Não, não. Tem gente de tudo que é nível aprendendo sobre liberdade, inclusive eu, o Paulo e o Thiago estamos aprendendo todos os dias lá com os nossos apoiadores. Mas não tem os Pila para ser nosso apoiador, divulgue o Tapa lá no teu Instagram, lá no Story, lá marca o Tapa, isso nos ajuda demais, porque faz com que a tua rede conheça o Tapa também. Exatamente. E para quem quiser comprar os livros indicados durante o episódio, as nossas show notes vão estar não só com os livros com o link da Amazon para a gente ganhar um troquinho, mas também vão ter artigos e vai ter alguns dos episódios que a gente citou ao longo do episódio. A gente cita alguns outros programas que a gente fez que também tratam do tema. Então, fica a dica, é só entrar lá no nosso site taparamãoinvisível.com.br e acessar as show notes do episódio. E estamos em todas as redes sociais, principais Instagram e Twitter e também temos o nosso canal do YouTube, onde a gente divulga os nossos episódios em vídeo. Para quem está nos ouvindo aqui, vai lá no YouTube. Quem está já no YouTube nos assistindo, dê o like aqui embaixo, nos siga e divulguem o Tapa da Mãe Invisível na sua plataforma preferida para todos os seus amigos. Era isso, né, Fux? Voltamos para o episódio? Vamos lá. Então, Júlio, leu o currículo do nosso convidado para a gente começar o papo. Sem errar a pronúncia da universidade agora, que eu errei lá no episódio 5. Vamos lá. Guilherme Yenck é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URG, certificado em Engineering Management pela Loughborough University, no Reino Unido, com carreira sempre ligada ao mercado financeiro, sócio fundador das fintechs de investimento CapTable e CapRate, mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Wenck, valeu por estar aqui, valeu por todo esse apoio nesse tempo. A gente vai falar sobre esse mercadinho aí, essa coisinha, que era nada até uns tempos atrás e agora, bum, bombou. Eu me lembro que lá quando a gente conversou, no episódio 5, a gente falou bastante de fintechs, a gente falou especificamente sobre fintechs, que é o teu negócio. e tu me deu uma definição de fintech nesse episódio, foi um negócio, foi uma red pill para mim, que foi absurdo, que tu definiu como um banco é um lugar onde tem serviços financeiros e daí, paralelo a isso, as pessoas botam atendimento, me corri se eu expliquei errado, e uma fintech é um lugar que tem uma excelência de atendimento onde bota serviço financeiro junto. Foi isso que tu me explicou da outra vez? Tu te lembra disso? É, na verdade, esse foi o primeiro movimento das fintechs que a gente observou, na verdade, quando a gente fala atendimento, a gente fala de toda uma camada de experiência do usuário, mais do que apenas o atendimento. E o que a gente viu acontecer, principalmente, isso é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil, acho que a gente tem exemplos bem claros disso, foi o fenômeno do unbundling no cenário de fintechs. Quer dizer, nós temos uma instituição financeira, uma instituição bancária que presta uma série de serviços financeiros. E as fintechs, o que elas fizeram basicamente foi lá pegar um serviço financeiro que o banco oferece e oferecer aquele serviço unicamente com uma camada de experiência do usuário fora da curva. Então, de fato, eu até usei esse exemplo do foco inverso, porque a fintech ela tinha realmente não foco em disruptar o serviço em si, mas sim em melhorar não só de forma incremental, mas realmente de uma forma muito substancial o atendimento, porque ninguém, o atendimento do ponto de vista de experiência do usuário, porque ninguém é satisfeito com a experiência que nós temos dos bancos tradicionais. Então, esse foi o fenômeno do unbundling que nós vivemos. Então, um caso clássico, por exemplo, do próprio Nubank, que agora está fazendo o IPO, mas o Nubank, ele pegou um serviço financeiro específico, qual seja, cartão de crédito. E eu vou, a partir daqui, entregar a melhor experiência. O meu foco não é o serviço em si, mas sim a melhor experiência para o usuário desse serviço financeiro. E aí a gente tem, Júlio, já, enfim, talvez avançando do que a gente falou no episódio 5, o fenômeno inverso, que é o fenômeno do re-bundling. Então, se nós tivemos as startups pegando pequenos pedaços dos serviços financeiros e melhorando a experiência, agora a gente tem essas startups bem-sucedidas em prestar aquela experiência, trazendo novos serviços, adicionando a essa camada de experiência. Então, eu crio uma experiência em cima de um serviço, se tornando cada vez mais um banco full service com todos os serviços que uma instituição bancária oferece. A gente vê o Nubank fazendo, de novo, como exemplo, fazendo isso de uma forma bastante exemplar. E aquele assuntinho básico que eu sempre falo em quase todos os episódios, passando uma régua, o que tu define como uma startup? O que é uma startup? O que é isso? Certo. Bom, nós temos... Fintech é um tipo, né? Fintech é um tipo de startup. Exatamente, exatamente. É uma categorização da startup, baseada, enfim, no segmento que ela atende. Mas uma startup, nós temos diversas definições, mas só para citar algumas aqui, talvez a mais clássica delas seja do Steve Blank, professor de Stanford, que foi o grande idealizador desse movimento da startup enxuta, o Eric Rice, que escreveu o livro A Startup Enxuta, Lean Startup, foi aluno do Steve Blank. O Steve Blank, ele diz o seguinte, startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. Quando eu olho para a linha de desenvolvimento de uma startup, eu penso naquela primeira fase, que é aquela fase em que eu identifico uma dor, um problema existente na sociedade e eu crio uma hipótese de como seria uma solução potencial para esse problema. Eu vou ao mercado, vou conversar com pessoas, vou tentar identificar se de fato aquela solução que eu estou propondo atende o problema. Depois, uma vez validada essa hipótese de que a minha proposta de valor, a minha proposta de solução atende o problema, a gente chama essa fase de Problem-Solution-Fit. Então, se aquela solução que eu estou pensando de fato se encaixa, de fato atende aquela dor das pessoas. E aí, então, eu crio aquela sigla que é a mais clássica do mercado de startups que é o tal do MVP, o mínimo produto viável na sigla em inglês. E eu vou procurar uma forma de levar aquela proposta de valor ao mercado de uma forma que eu possa cobrar por aquilo ali, ser economicamente viável, replicar ele enfim, sem custo marginal ou com custo marginal baixo para que eu possa ter escalabilidade. Então, é isso que o Steve Blank fala. Esse momento é o momento de ser uma startup, é uma organização temporária. Eu não quero ser startup para sempre, eu quero virar uma empresa. Eu sou startup enquanto eu estou em busca de um modelo de negócio que seja repetível, escalável e economicamente viável. Uma vez que eu achei esse modelo de negócios, aí eu viro uma empresa de fato. Então, essa é a grande definição do Steve Blank. O problema é que com o tempo a gente gostou do termo startup e a gente não conseguiu desapegar. As empresas passavam daquele estágio de modelo de negócio temporário, construíam seus modelos de negócio permanentes e a gente continuava chamando startup, tanto que hoje as pessoas têm o hábito de chamar toda e qualquer empresa de tecnologia de startup. Para muitos, o Nubank ainda é uma startup. Quando a gente olha para a definição original do Steve Blank, eu diria que não. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Por que não vale a pena ser startup para sempre? Bom, o que a gente mais procura quando está fazendo uma startup é justamente encontrar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Se eu montar uma pizzaria, uma padaria, eu não tenho um modelo de negócio repetível e escalável. Repetível e escalável significa que eu consigo repetir a entrega com custo marginal muito baixo ou zero. Pensa, por exemplo, num software que eu coloco à disposição das pessoas na internet. Eu programei todo aquele software, software as a service, ele roda em nuvem, a pessoa acessa o site lá e começa a usar o software. Para vender para uma pessoa, tem um custo para mim. Para vender para duas pessoas, ele tem muito próximo do mesmo custo de vender para uma, de oferecer serviço para uma. Para vender para 10 mil pessoas, exatamente, ou muito próximo de zero, talvez tenha. Talvez, pô, o meu custo em cloud, o meu custo de hospedagem na Amazon Web Services, no Google, que seja, suba um pouquinho porque eu estou processando mais dados, mas ele não cresce na mesma medida que o custo marginal não cresce junto da receita marginal. Boa economia é isso. Ou seja, para vender uma unidade ou gerar um ticket médio de receita a mais, eu não vou ter um custo médio a mais. Então, é isso que dá escalabilidade. Então, ser uma startup significa não ser escalável ainda, mas estar buscando um modelo de negócio que me permita chegar à escalabilidade. Ah, tá, entendi. Isso é o momento de virada onde deixa de ser uma startup. Perfeito. O momento de virada onde deixa de ser uma startup é quando eu achei o modelo de negócio, um produto que seja repetível, escalável, que as pessoas estejam dispostas a pagar por e que eu posso passar a rodar aquilo em larga escala na internet com custo marginal baixo. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups, são mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable é C-A-P tablet.com.br ou o Instagram deles que é arroba captable.br tudo junto ou no site do Tapa do Homem Visível tabadomemvisível.com.br barra C-A-P de CAP. Essa era a minha dúvida sobre o... Tem que ser necessariamente uma empresa de tecnologia para ser uma startup? Não necessariamente, mas tem que ter um custo que seja marginal, bem inferior a equita questão. Não é mais aquela questão de a receita tem que ser exponencial em relação ao custo. Não necessariamente precisa ser isso. Só o custo marginal, o custo para atender uma pessoa a mais tem que ser muito menor do que o que vai gerar o ganho daquela pessoa. O caso da padaria não seria escalável porque tem um limite de atendimento nas pessoas ou porque o custo é muito elevado toda santa vez que vai produzir pão e atender uma pessoa. Qual é o elemento central na padaria que não torna ela escalável? Eu acho que os grandes ganhos de produtividade e por isso que a gente associa sempre startup à tecnologia, os grandes ganhos de produtividade e escalabilidade eles vêm de se empregar tecnologia. Então certamente se uma padaria conseguisse empregar tecnologia de uma forma intensiva ela poderia ter graus de escalabilidade de maiores. Eu acho que esse é o grande lance. Entendemos o que é uma startup, agora existe um contexto onde as startups estão atuando e esse contexto é um contexto de inovação tecnológica que para quem ouviu o nosso episódio Júlio, eu não lembro o número lá, mas o que é o ápice do capitalismo a gente chamou que é com o Fernando Dutra já pego o número isso, que a gente fala sobre a lei de Moore e como a lei de Moore está gerando a cada 18 meses se eu não me engano dobra a capacidade de um transitor é transistor não sei, é transistor em português não é? Transistor Obrigado. De um transistor e gera microchips menores com mais capacidade e isso está tornando o crescimento tecnológico uma coisa exponencial. Isso está gerando uma mudança no mercado em vários segmentos que nem esse que a gente estava comentando aí sobre o Nubank é bem interessante eu sou cliente do Nubank e eu tento ser cliente do Banco Inter e eu não consigo do Banco Inter uma dificuldade para ser cliente e eu enxergo muito claramente essa ótica diferente o Banco Inter é um banco que está tentando ao meu ver ser tecnológico e ele tem vários facetas mesmo os produtos provavelmente que o Nubank tem talvez alguns a mais enfim mas o atendimento é muito pior é muito pior e o Nubank eu comecei com um cartãozinho do Nubank e o Nubank embora seja uma pilha de identitarismo insuportável nas redes sociais o atendimento que eles prestam tipo me satisfaz profundamente porque o aplicativo funciona a experiência é sempre boa uma vez eu tive um problema dentro do Nubank eu não tipo não estava conseguindo fazer alguma coisa nem lembro o que era mas eu entrei na pergunta deles ah você está com problema está aqui o artigo daí eu li o artigo bem resumido não resolveu ele perguntava você continua com o problema deu sim quando eu respondi isso no meio daquele chat de pergunta apareceu um campo de perguntas falem com o atendente mande sua pergunta aqui ele deu o que no meio de um negócio de pesquisa de um FAQ nunca imaginei não daí eu mandei em um minuto tinha uma pessoa me respondendo e resolvendo a minha dúvida e a experiência do usuário claramente está na frente do que eles estão fazendo mas a minha pergunta é assim tudo isso que está sendo feito está entrando dentro tipo o Nubank só é possível porque ele está entrando dentro de um mercado que era um mercado de legado analógico que era um outro formato outra estrutura até onde por exemplo tem espaço para disrupção tecnológica dentro de um mercado que nem um bancário onde agora já tem tipo oferta de um monte de fintech um monte de serviços um monte de gente competindo com os bancos ainda tem exemplo ainda tem por exemplo espaço para continuar uma inovação tecnológica depois que tu quebra essa primeira barreira de atendimento por exemplo deixa eu pegando aqui o caso do Nubank como exemplo mas eu queria saber se isso se aplica para esse mercado para ver depois se isso é reproduzível em outros na minha opinião todas as tecnologias que incrementaram a experiência do usuário no mercado financeiro trazida pelas fintechs o próprio Nubank nenhuma delas foi de fato disruptiva nem toda tecnologia é disruptiva eu acho que disrupção por conceito é uma inovação que muda o jogo dentro de um determinado mercado e que torna obsoleto o mercado que existia antes por exemplo em alguma época da história a gente usava a gente escrevia para se comunicar com as pessoas a gente escrevia uma carta colocava a carta na perda de um pombo e enviava esse pombo para o nosso interlocutor quando surgiu as novas inovações tecnológicas de comunicação a gente não precisou mais usar o tal do pombo correio essa tecnologia extremamente rudimentar se tornou obsoleta e o novo padrão passou a ser qualquer que seja rádio telefonia etc telégrafo na época eu acho telégrafo sem dúvida então pô não faltam exemplos não faltam exemplos de inovações tecnológicas que mudaram o jogo como era antes a gente pode citar vários aqui pô cavalo para o carro as velas para a luz elétrica então não faltam exemplos para citar eu acho que a única tecnologia com capacidade de disrupção do mercado financeiro são as criptomoedas é esse mercado financeiro descentralizado sem controle por governos esse sim essa sim é uma tecnologia com potencial de disrupção no mercado financeiro tradicional então a disrupção é realmente é um algo que muda o cenário tipo muda o mercado profundamente não é uma questão só de melhoria de atendimento não é uma questão mais profunda é uma vantagem competitiva que essa startup vai estar liderando então ou enfim esse projeto versus o sistema legado isso gera uma implicação enorme quando acontece essas quando acontece essas disrupções por exemplo o cliente comentou do carro do cavalo para o carro tipo isso gera uma consequência muito grande dentro daquele mercado eu estou pensando aqui todo mundo que fornecia cavalos para as pessoas andarem todo mundo que limpava o excremento dos cavalos nas ruas nas cidades porque as pessoas acham que antes do carro era menos poluído era literalmente merda de cavalo por toda a cidade então quando todo esse mercado que atendia o fornecimento de toda a existência de alimentação e tudo para esses cavalos desapareceu completamente e foi trocado por outro mercado como é que a gente mensura isso porque uma mudança dessas é exponencial dentro daquele mercado desaparece completamente um e surge completamente um outro então eu estou pensando se na época aconteceu isso mas estou tentando olhar agora para entender o que está prestes a sofrer uma disrupção tecnológica que vai desaparecer com muita coisa pois é se eu soubesse eu estaria já posicionado mas tu está te posicionando muita coisa nova que está surgindo a CapTable está se posicionando e os investidores dela mas o que tem surgido só para facilitar a pergunta do Fux o que tem surgido para que lado está indo o urânio a gente vai começar porque agora está a moda de investir em urânio para que lado está indo a tecnologia porque até um tempo atrás com o surgimento dos aplicativos eu acho que o mercado de atendimento ele foi disruptado se é que existe essa palavra o atendimento físico ele foi disruptado e o telefônico então quem trabalhava nisso teve que se adaptar completamente para o surgimento dos aplicativos mas tem muita coisa surgindo o que tu vê que tem surgido tem vários mercados que não estão vivendo mais inovações ou pelo menos não tem vivido inovações por um bom tempo por exemplo de transportes a gente viaja de avião da mesma forma que há 40, 50, 60 anos atrás nesse sentido leva quase o mesmo tempo com pequenas melhorias incrementais para voar de Londres a Nova York que há 50 anos atrás então tem alguns mercados que não estão passando por isso tem outros mercados que sintam prestes a chegar em um nível de disrupção e como só para ficar no exemplo que a gente citou antes eu acho que o mercado financeiro é deles eu realmente acredito muito no potencial das criptomoedas e nessas moedas descentralizadas de acabar com o mercado financeiro tradicional e colocar algo muito superior no lugar é claro que esse é um processo que vai levar muitos e muitos anos ainda para essa substituição mas eu não vejo como isso não acontecer para ser bem sincero com vocês muitos apostam também num futuro enfim numa disrupção do segmento de inteligência artificial eu acho que vai levar muito tempo para isso acontecer talvez essa seja a maior aposta dos venture capitalists hoje mas para mim isso ainda leva muito tempo os empregos serem substituídos por máquinas e tal para mim isso é um negócio de 50 anos para frente que seja basta a gente olhar eu acho que até comentei isso no episódio 5 é uma questão curiosa essa o Google desenvolveu um algoritmo que consegue escanear vídeos no YouTube e identificar um gato com 70% de acurácia até uma criança de 3 anos de idade consegue olhar para um bicho e dizer que aquilo é um gato com quase 100% de acurácia ou 100% de acurácia então a inteligência artificial hoje está muito baseada em repetição de padrões estocásticos e esse aprendizado de máquina na verdade ele é realmente a repetição de padrões pega um novo padrão define isso aqui como o default aplica ao outro compara reaprende e não realmente inteligência criatividade o processo criativo a gente ainda não vê acontecendo em máquinas e esse é o grande diferencial do ser humano que vai levar muito tempo para ser substituído se é que algum algum dia vai então eu vejo muitas opiniões conflitantes para mim que sou um maximalista do bitcoin e um crente das criptomoedas eu acredito que esse é o próximo mercado a ser disruptado sem dúvida nenhuma perfeito é interessante que você comentou até do avião que a gente voa da mesma maneira na verdade eu não me lembro quando é que foi mas há alguns anos há uma década e pouco atrás a gente voava até a gente poderia se tivesse dinheiro para isso poderia voar uma velocidade maior do que a gente voa hoje tinha o avião supersônico lá o Concorde que agora até se não me engano eu vi alguém falando que é um reativar e tal mas tipo a gente decaiu na velocidade máxima de voos comerciais nos últimos anos mas aumentou na segurança mas aumentou na segurança que o Concorde tinha alguns probleminhas de segurança eu não sei pode ser mas o Amus ele comenta sobre o Cypherin Amus que é o autor do Bitcoin Center ele comenta que em vários podcasts que eu ouvi dele ele comenta sobre como a maior parte das inovações tecnológicas que a gente vive hoje são frutos de uma invenção na época do padrão do sistema foi numa época de alto nível de disrupção tecnológica porque daí ele cita entrou o telégrafo entrou energia de massa entrou o próprio consumo de massa também se expandiu significativamente e eu não lembro de cabeça dos argumentos ele está na minha lista de livros o Fiat Standard que ele fala mais sobre isso mas tu acha que nesse último século esse último século de dinheiro fácil dinheiro inflacionário que os estados alimentaram no último século inteiro tu acha que a gente está vivendo um momento de mais ou menos disrupção tecnológica em relação ao passado eu vejo que a gente está vivendo um momento de menos 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 disrupção tecnológica se a gente claro se a gente olha quando a gente fala tecnologia hoje em dia até é sintomático que seja assim mas a gente sempre pensa em tecnologia da informação quando a gente fala em tecnologia a gente sempre pressupõe que se está falando em tecnologia da informação zeros e uns sistemas binários artefatos digitais dispositivos digitais quando na verdade tecnologia não necessariamente se restringe a isso a gente falou no início do episódio alguns exemplos o carro para o cavalo uma inovação tecnológica o tear mecânico versus a forma como eram feitas as roupas anteriormente o trem a vapor o navio a vapor o motor a vapor de forma geral então são inovações tecnológicas que não passam por tecnologia da informação só que hoje em dia a gente vive a era da informação então o desenvolvimento tecnológico tem focado nisso o que eu acho que ocorre e acho que tem muito a ver com o efeito da inflação é que o processo inflacionário por si só quem conhece a boa teoria econômica sabe a má teoria econômica quem conhece a má teoria econômica não sabe mas quem conhece a boa teoria econômica sabe que o processo inflacionário é algo completamente destrutivo para a economia porque distorce o sistema de preços relativos e acaba direcionando recursos que são escassos a gente sabe acaba direcionando esses recursos para iniciativas que não são produtivas que não atendem aquelas demandas da população então é muito possível que a gente esteja com essa inflação global absurda violenta que a gente esteja há anos e anos direcionando recursos para onde não é ótimo e quando a gente olha para o segmento de venture capital a gente vê isso hoje e inclusive o Mark Andreessen que é Andreessen Horowitz um dos maiores fundos de venture capital mais bem sucedidos fundos de venture capital do mundo ele fala isso a gente vive um paradigma de muito dinheiro para poucos projetos bons projetos então o que acontece no mercado de venture capital a gente acaba financiando muitos maus projetos então será que o mercado de venture capital em primeira instância deveria estar recebendo tanto dinheiro será que esse dinheiro que está vindo para venture capital dado que não tem a mesma quantidade de bons projetos não deveria estar indo para outros lugares então por isso que a gente vê uma série de projetos com valuations inflados enfim talvez não só o segmento de venture capital mas mesmo as empresas de tecnologia listadas em bolsa com valuations inflados tem uma série de pessoas falando disso valuations que talvez nunca se justifiquem quando trazendo as projeções de futuro das empresas da valor presente então isso tudo são efeitos da distorção que a inflação provoca e sobre se a gente está vivendo mais ou menos inovações tecnológicas um período de mais ou menos inovações tecnológicas versus outros momentos da história eu acredito e até para não perder o hábito de bater nos governos e do estado eu acho que os governos e os bancos centrais eles estão fazendo o seu papel para prevenir as inovações tecnológicas porque com todo esse ambiente monetário enfim que acarreta toda essa tempestade econômica do mundo esse momento turbulento das economias globais o mundo ele migra o mundo dos investimentos o mundo dos recursos financeiros ele migra para um flight to quality português português fuga para a qualidade vamos dizer assim ele tem um termo em inglês chamado flight to quality que é realmente a busca por lugares seguros para alocar o capital então por conta desse período turbulento global então esse movimento de flight to quality tem acontecido com intensidade até talvez com uma ponderação aqui é um argumento que o mercado o capital está recebendo muitos recursos mas a verdade é que a maioria dos recursos está procurando ativos um pouco mais seguros está procurando novos ares está procurando trocar de país procure a nossa parceira a emigrarme emigrar.me é uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias principalmente a espanhola italiana e portuguesa eles atuam também na aplicação de vistos obtenção de documentos para residências do exterior fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa para conhecer mais eles é só entrar em contato pelo instagram é o arroba emigrar.me com e de escola emigrarme ou no site do TAPA lá no site do TAPA www.br barra emigrarme é só entrar em contato com eles utilizando o código TAPA ganha 10% de desconto no serviço da emigrarme é isso aí pessoal quem quer botar com os pés é algo legítimo não está mais aguentando seu país troca de país isso é legítimo e a emigrarme ajuda nesse processo esse cenário de inflação loucura inflação os caras enfiando dinheiro a torto e direito no mundão levando o mundo desde 2008 2007 2008 claro teve esse degrau da covid agora em 2020 mas que já voltou para patamares anteriores desconsiderando covid então a gente está desde 2008 num patamar de abundância e durante a covid inclusive nesse degrau de covid degrau econômico que eu me refiro aqui as empresas de tecnologia não sofreram porque elas inclusive ganharam com isso muitas aumentaram o mercado porque boa parte dos hábitos do mundo todo foi para produtos eletrônicos serviços eletrônicos e digitais tu não está num momento que nem se fala no meu grande do sul de ahaha não está num momento de ahaha porque ninguém está quebrando entendeu então bora ir para esse voar para migrar para a qualidade é uma qualidade de empresas com maior certeza de rendimento empresas mais consolidadas e não essas empresas que são startups ou estão surgindo agora empresas de novos negócios né então assim todo esse investimento toda essa camada de investimento de 2008 para cá há 13 anos que nós já estamos não teve um um grande um grande revés assim né os investidores estão há 13 anos surfando um cenário onde a coisa só cresce então isso isso não faz com que com que o mercado fique está estamos num momento bem mal acostumado assim bem bem de uma possível ilusão assim Júlio eu não tenho dúvida disso eu não preciso ir muito longe para a teoria econômica para te dar alguns exemplos eu vivo aqui no meu dia a dia startups que não geram receita e tudo bem não gerarem receita startups que geram receita mas ainda não tem um modelo de negócios efetivamente comprovado e tudo bem não terem só que startups desse nível sendo avaliadas e não só apenas se avaliando mas também sendo avaliadas pelo mercado que está pagando esses preços valuation de 50 80 100 milhões não faz o menor sentido então me parece muito claro que a gente está direcionando capital para projetos que podem até vir a ser bem sucedidos mas nunca vão justificar o número de recursos que está sendo drenado para fazer esse projeto ser bem sucedido ah da minha pergunta eu quero fazer em cima disso ah ok mas esse momento que a gente está de 13 anos ele é 100% bancado por farra de banco central porque assim está tendo uma farra de banco central desde 2008 lá quando o Obama subiu lá ele meteu aquele primeiro cheque violento que aquele cheque violento dele já não é mas comparado com hoje não é que foi o governo poxa ainda que é que foi o banco central eu acho que foi era a transição ele conseguiu autorização ele conseguiu autorização no congresso ele ia rá rá lá para conseguir autorização no congresso meter aquele checão de 700 bilhões que hoje um checão de 700 bilhões já não é muita coisa que já são checões maiores o que a gente está vivendo esses 13 anos é somente essa farra de bancos centrais ou tem um crescimento econômico mesmo tem um cenário diferente existe muita coisa nova o mundo está experimentando muitas coisas novas de lá para cá para pensar nesse meio tempo para cá todo o cenário de smartphones surgiu nesse período não existia e todo esse cenário de smartphones surgiu toda uma possibilidade nova de ver negócios talvez não surgiram novos negócios mas surgiu um jeito novo o cara que é freteiro trabalha por whatsapp a vida dele melhorou muito pelo whatsapp o rendimento dele a renda dele melhorou muito ele tem mais lucratividade por conseguir trabalhar por whatsapp e se vender pelo google coisas assim ou facebook então a gente de fato tem uma melhora de produtividade de produção de produto sendo produzido nesse decorrer desses 13 anos então será que o banco central não está fazendo o bem advogado diabo eu acho que assim acho que sem dúvida a gente teve muitas melhorias em produtos em serviços em produtividade mas eu acho que assim graus de euforia aconteceram em vários momentos da história econômica da humanidade a diferença é que a euforia quando ela é apenas uma euforia não sustentada por realmente um avanço tecnológico um aumento um grande aumento na produtividade ela logo é corrigida quando os agentes econômicos percebem que aquilo é de fato uma euforia apenas a única forma de a gente ter uma euforia continuada que nunca se corrige do ponto de vista econômico é com essa ação artificial dos bancos centrais sustentando isso e claro é muito fácil o que se vê e o que não se vê é muito fácil a gente se vê todo o capital que está sendo deslocado para esses empreendimentos tecnológicos e as inovações que se está gerando o que a gente não vê é se de fato esse era o uso ótimo para os recursos da humanidade se esse de fato era alocação que os próprios agentes econômicos nas suas interações no agregado das suas interações orgânicas decidiria alocar esses recursos a gente fala aí podemos falar da questão do sistema de preço podemos falar do conhecimento desperto na sociedade um pouquinho do Hayek mas na verdade a gente dizer que os bancos centrais estão fazendo bem porque está inundando de dinheiro o segmento de venture capital trazendo inovações tecnológicas é a mesma coisa que a gente dizer que guerras se justificam a despeito do seu alto custo não só financeiro como humano porque elas trouxeram inovações tecnológicas que a gente usa até hoje então eu vejo como um argumento bem nessa linha a gente enxerga o que se vê e não enxerga o custo de oportunidade disso o custo de ter alocado de uma forma mais efetiva esse capital a questão é a seguinte é que a gente está tendo um crescimento tecnológico por um lado esse crescimento tecnológico ele é baseado em muita dívida que é a dívida que esses bancos centrais estão emitindo então você pega lá o agregado monetário dos Estados Unidos de qualquer país quase hoje vai pegar que tipo explodiu basicamente a impressora monetária enlouqueceu e eles tiveram que imprimir moeda mesmo porque quando tem um sistema baseado em crédito que nem o nosso sistema quando tem algum problema explode em algum lugar aí dessa farra dá um probleminha tu tem um efeito em cascata no sistema inteiro tipo a partir do momento que uma parte do elo não consegue pagar suas contas mais ele já fica devendo para a próxima e isso vai contaminando todo o setor financeiro e acaba tendo uma quebradeira absurda é justamente por isso que em 2008 eles fizeram essa impressão monetária eles fizeram essa impressão monetária tão significativa o interessante é pensar que por exemplo um Uber da vida eles passaram muito tempo gastando dinheiro a fu que eles pegaram no mercado de variadas maneiras para justamente tentar causar uma disrupção tecnológica que não é nem o aplicativo talvez seria o dos carros os carros autônomos esse é o grande objetivo deles não precisar mais o motorista e conseguir ter isso sim seria disruptivo que seria a utilização do veículo da maneira muito mais eficiente que a gente tem hoje mudaria todo o cenário mas é a minha dúvida por exemplo isso é sustentável porque eu estava lendo o livro do Jeff Booth do The Price of Tomorrow que para quem não sabe é a terceira vez que eu tento citar no episódio de hoje eu não consegui as outras restações mas ele fala que uma empresa de automóveis ela está muito mais bem posicionada para aproveitar-se do modelo de carros autômatos onde não precisa mais de motorista porque eles têm o componente da produção do que um Uber que não tem o carro necessariamente não tem a fábrica não tem a distribuição que tem por exemplo um carro da Tesla Tesla é uma nova mas tem outros carros outras empresas que estão fazendo esse tipo de investimento então a minha dúvida é essa será que está acontecendo um mal investment um investimento errado digamos assim por parte dessas empresas que estão aproveitando-se desse crédito farto, barato ou isso iria acontecer de qualquer maneira dentro de um mercado que nem a gente gostaria um mercado livre sem bancos centrais coisa do tipo eu acredito que as duas coisas eu acho que primeiro sim está muito distorcido e está potencializado pelas políticas inflacionistas dos bancos centrais ao mesmo tempo eu também enxergo que a própria natureza do desenvolvimento tecnológico leva a isso um exemplo que eu sempre gosto de citar é a Amazon também citaste o Uber ótimo exemplo a Amazon também levou algo como 20 anos para dar lucro deu lucro em determinado ano o Jeff Bezos escreveu uma carta aos seus acionistas pedindo desculpa por ter dado lucro na verdade não era essa a ideia a ideia era realmente usar todo o caixa gerado para reinvestir no crescimento porque lá na frente eu vou ter tanta adoção de mercado eu vou ter tanta dominância de mercado que aí eu desligo a minha maquininha de crescimento e eu passo a vomitar a caixa eu passo a gerar lucros de uma forma muito intensa e quando eu pego esses lucros e trago esses lucros projetados lá para o futuro e trago eles a valor presente descontado efetivamente por uma taxa de desconto enfim por conta de que o dinheiro tem o seu valor no tempo talvez se justifique o ponto é quando eu vou tentar estimar o quanto vale uma empresa hoje ou o quanto eu posso investir numa empresa que afinal de contas é a mesma metodologia na verdade eu tento estimar projetar os fluxos de caixa futuros dessa empresa e trazer esses fluxos de caixa futuros a valor presente num cenário de tecnologia que eu posso ter uma adoção massiva dominar o mundo ou eu posso ir a zero é muito difícil estimar esses fluxos de caixa futura a variabilidade potencial ela é muito grande então é realmente muito mais difícil de fazer um cálculo econômico assertivo em cima disso então eu não tenho dúvida de que esse fenômeno é ao mesmo tempo potencializado por bancos centrais mas que a própria tecnologia e a velocidade de adoção e a velocidade com que se consegue distribuir um produto ou serviço pelos mercados também gera esse efeito é na verdade a origem desse efeito interessante tem um outro fator que a gente não falou que é sobre que é sobre o efeito de rede que é justamente a curva de adoção por parte da população ou enfim de conhecimento a respeito do negócio e como isso impacta na adoção tu pode explicar para nós como é que funciona o efeito de rede por exemplo pega uma plataforma que nem a Amazon isso é outra coisa que eu queria comentar que é bem interessante pensar essas plataformas tipo a própria Amazon o YouTube Spotify esses caras todos a própria CapTable é uma plataforma é uma plataforma onde tu tem muitas vezes os ofertantes lá na ponta que nem o Tapa e outros canais estão disputando entre si a atenção do consumidor no final o consumidor é fornecido pela plataforma existe um efeito de rede relacionado a plataforma quanto mais gente utilizar aquela única plataforma mais valor ela tem porque tu sabe que vai ter mais oferta vai ter os seus consumidores fica mais fácil custo marginal de achar um cliente é mais barato mas o cara que nem o Tapa o Tapa está fazendo propaganda para o Spotify indiretamente para o YouTube indiretamente a gente está atraindo mais gente para a plataforma deles e o que eles fazem como plataforma é simplesmente a simplesmente é uma coisa complexa mas eles basicamente estão unindo oferta oferta e consumo através deles enfim só queria comentar mas explica efeito de rede para nós onde é que ele se encaixa nessa equação inteira Henk eu acho que tu explicou já muito bem eu tenho uma pergunta para ti esse termo startup eu sou caipira do interior eu não conhecia ele para mim ele é muito novo não existia no meu mundo até uns 10 anos atrás e daí agora tudo é startup pelo amor de Deus tudo é startup mas em outros lugares como vocês citaram a Amazon da década de 90 fim da década de 90 a Amazon e outros já tinham um cenário tipo o Google foi final da década de 90 também surgiram nesse cenário de startup isso é algo que já é maduro em outros países e está sendo amadurado no Brasil está chegando agora como é que é o cenário mundial disso eu acho que as startups de forma geral elas são um fenômeno global a gente olha ecossistemas muito maduros muito desenvolvidos Vale do Silício China Israel na São Paulo os geradores de startups em larguíssima escala e o Brasil está muito o Brasil surpreendentemente está muito bem posicionado também nessa nessa escalada das startups é um movimento em que a gente vê as barreiras de entrada para novos negócios caírem isso fica o acesso de certa forma de toda a população então mesmo países que talvez não tenham tanto capital disponível as pessoas conseguem através da tecnologia criar negócios crescer seus negócios e desenvolver startups então a gente vê isso sendo um fenômeno global o Brasil tem recebido muito capital de fora o Brasil tem algumas características interessantes que é um dos poucos lugares no mundo que se tem 200 milhões de pessoas uma massa de pessoas sob a mesma língua e sob o mesmo ordenamento jurídico isso é raro no mundo Brasil é top agradeço a Brasília agradeço a Brasília longe de mim está elogiando esse arranjo mas enfim isso é de fato isso é de fato algo que torna torna o Brasil atrativo para investidores então quando a gente olha o Softbank o banco japonês criando um fundo de 5 bilhões para investir em startups da América Latina o Brasil é quem vai receber a maior parte desses recursos o capital de venture capital internacional o capital de risco internacional está de olho no Brasil e a gente viu aqui no Brasil isso é um fenômeno global também mas aqui no Brasil foi inclusive mais intenso que o cenário de tecnologia não tem correlação com o cenário macro o cenário econômico então o PIB sobe o PIB desce as projeções de crescimento econômico sobem as projeções de crescimento econômico caem e o mercado de tecnologias startups o mercado de venture capital segue sempre crescendo em uma taxa elevada então a gente viu desde 2014 o auge talvez 2014 2015 o auge da crise brasileira pré-impeachment e o mercado de venture capital começando a decolar e esse movimento veio só numa crescente desde então o que é esse mercado de venture capital acho que é bom explicar porque não foi dito certo o mercado de venture capital ele nada mais é do que esse mercado financeiro do mundo das startups da inovação da tecnologia então se organizam na forma de fundos na forma de grupos de investimento anjo na forma de aceleradoras na forma de plataformas de investimento como é a cap table todos esses players fazem parte do segmento de venture capital que é aquele capital de risco é aquele capital que topa correr maiores riscos para buscar maiores ganhos então enquanto alguém vai investir numa empresa tradicional que vai aumentar 10% do seu lucro por ano mas também tem pouco risco de quebrar o mercado de venture capital ele vai estar investindo em negócios que podem disruptar mercados podem dominar o mundo ao mesmo tempo que podem quebrar dali a dois meses por falta de capital ou falta de recursos humanos ou o que for então o mercado de capital de risco acaba sendo esse mercado financeiro relacionado a startups que vai investir nessa classe de ativos porque eu fico pensando se o Brasil não fosse esse caos político econômico tivesse o mínimo de estabilidade faria total sentido ter mais dinheiro entrando aqui ainda porque existe um gradiente de diferença salarial do brasileiro médio produtivo um cara formado por exemplo em uma engenharia um engenheiro brasileiro é muito mais barato do que um engenheiro americano do que um engenheiro canadense e portanto se a empresa consegue ter tranquilidade de colocar dinheiro no manicômio Brasil e saber que ela vai conseguir contratar um engenheiro bom e o cara vai conseguir produzir um negócio decente tipo existe um incentivo econômico para eles tentarem fazer isso mas tu acha que no mercado de produção de software é cada vez mais comum inclusive o pessoal contrata americanos empresas do exterior de países desenvolvidos contratam brasileiros para trabalhar do Brasil ganhando dólar e a genialidade disso é que eles estão fora da jurisdição da justiça do trabalho o cara contrata o cara aqui como PJ e se o cara quiser processar ele para aplicar CLT não tem para quem processar tu acha que isso é uma questão obviamente ligada à internet mas tu acha que isso vai se alastrar para outros mercados tu acha que as startups aproveitam do mesmo incentivo econômico esse fenômeno no segmento de TI quando a gente fala de desenvolvedores de programadores já aconteceu desde muito antes da pandemia programadores brasileiros trabalhando para empresas de fora esse segmento já era remoto por natureza o que aconteceu que a pandemia gerou foi alastrar esse fenômeno também para outros segmentos é uma incerteza o que vai acontecer porque quando bateu a pandemia basicamente as pessoas se deram conta que não precisava de escritório então os escritórios eu morrei ia todo mundo trabalhar de casa e tudo certo um ano e meio depois já se está questionando essa verdade lá de trás muitos já estão vendo o valor novamente no escritório estão voltando para os escritórios estão voltando as alocações físicas mas existem cada vez mais startups que já nascem em um modelo remoto eu conheço vários e vários chegam aqui na CapTable com esse modelo modelo puramente remoto sem escritório com pessoas na China nos Estados Unidos na Europa e a startup é brasileira então isso eu tenho visto cada vez mais acontecer isso não é estatística é o meu viés é a minha amostragem aqui interna na CapTable legal sem validade estatística nenhuma eu acho que todo mundo tem algum conhecido que presta serviço para fora um negócio bizarro tem vários cara nós temos aqui além dos nossos patrocinadores que a CapTable é uma delas nós temos nossos apoiadores também que geram o nosso mercado do Tapa a nossa plataforma do Tapa gerando em torno dessa comunidade que nós estamos criando esses apoiadores eles fazem perguntas os que são patrões que pagam um pouquinho a mais ali tem direito a fazer perguntas para os nossos entrevistados e eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo perguntou o seguinte sei que o mercado de Venture Capital busca empresas que podem dar retornos altos 30 vezes em pouco tempo e todos ficam de olho nelas mas onde buscar investimento para empresas que não são startups mas que também não tem risco de quebrarem um ano o cara que está no meio do caminho o que o cara faz? Tradicionalmente Júlio esse tipo de empresa ela não quer dominar o mundo tradicionalmente esse tipo de empresa ela está satisfeita em atender uma pequena parcela de um determinado mercado na verdade uma startup ela tem esse direcionamento quero dominar o mundo quero crescer muito rápido foco em receita foco em crescimento e não em lucro e para isso ela precisa ter diferenciais competitivos muito claros para ter esse crescimento tão acelerado assim e a única forma de ter diferenciais competitivos tão claros é inovando é criando algo muito diferente do que já é feito no mercado só assim eu consigo ter essa escala rápida em contrapartida isso é uma startup em contrapartida uma empresa tradicional ela está satisfeita com inovações incrementais vamos chamar de melhorias incrementais na verdade ela está satisfeita e como eu comentei atender uma pequena parcela de um determinado mercado pensa numa padaria uma padaria ela não precisa atender todo o mercado dos compradores de pães do mundo ela está satisfeita em atender o mercado de compradores de pães do bairro ou da rua isso já é o suficiente para ela ela tem um foco ali na lucratividade ela quer ter receita mas ela também quer que essa receita seja maior que os custos e ter lucro e ela vai reinvestir esse lucro no seu crescimento então por natureza uma empresa dessas quando capta recursos externos normalmente apela crédito porque ok que a empresa não tem risco de quebrar no próximo ano mas ainda assim a empreitada de investir numa empresa dessas é um ativo mais arriscado eu posso quebrar talvez em um ano ou não em um ano mas em alguns anos ou eu posso deixar o meu capital ali sem valorização é um ativo de certa forma arriscado então só compensa em linhas gerais eu tomar o risco numa matriz de risco só compensa tomar o risco de alocar numa empresa se eu posso ter ganhos exponenciais se eu não posso ter ganhos exponenciais é mais difícil justificar dentro da minha matriz de risco eu alocar capital ali claro eu estou falando inclusive aqui empresa listada em bolsa de valores também se aplica se fosse essa lógica 100% do preto no branco ninguém aplicaria empresa na bolsa de valores mas a verdade é que negócios tradicionais de forma geral acessam o mercado de forma muito mais pontual acessam recursos externos de terceiros via venda de participação de formas muito mais pontuais já o mercado de startups ele nasce com esse direcionamento eu vou captar recursos externos isso não é uma opção a startup ela precisa crescer adoidado ela precisa dominar o mundo em pouco tempo então isso é mais natural para uma startup tem muito pouco capital disponível para tomar risco em empresas tradicionais em estágio inicial isso é natural que seja assim interessante e essas empresas tradicionais são essas empresas tradicionais que sofrem justamente com taxa de juros elevadas o ambiente regulatório brasileiro tipo é muito mais caro para eles agora tem uma pergunta aqui do Free and Capstam quais os aparentes rumos do cenário regulatório para investimentos em startups após após o marco imagino que seja um marco legal que tenha acontecido como a tria de Banco Central CVM e SUSEP SUSEP eu não lembro qual é dos seguros está vendo está vendo esse mercado porque existe a gente anuncia inclusive na propaganda da CapTable que o mercado é um mercado regulado pela CVM e aí como é que eles estão enxergando esse mundo novo bom primeiro a gente acho que ele citou o marco legal das startups o marco legal das startups ele teve um efeito não teve o efeito que a gente pretendia tinha uma série de pleitos dentro do marco legal das startups que foi sendo desidratado dentro do processo legislativo ao longo do processo legislativo e ele ficou realmente com poucas das características originais que o mercado valorizava então eu diria efeito nulo acho que serviu mais para chamar atenção para o tema do que para ter algum efeito prático a partir desse novo marco legal sobre os órgãos reguladores CVM SUSEP e Bacen apesar de que a gente sabe que burocrata sempre tem uma certa versão da tecnologia eu vejo eles mais amigáveis hoje em dia querendo entender mais o mercado a gente todo mundo sabe o mecanismo dos incentivos que regem esse tipo de órgão mas enfim a própria CVM nós temos uma interlocução frequente com eles o Banco Central nossa outra empresa CapRate é regulada pelo Banco Central enquanto a CapTable pela CVM e os dois órgãos estão querendo conversar mais com a Sintex estão querendo entender mais como é que funciona esse mundo estão mais dispostos a escutar nossos pleitos claro que a gente gostaria ser o mais desregulado possível enfim a gente não faz nada aqui sem pensar no nosso cliente então tem muitas travas que nós mesmos nos colocamos não porque a regulação manda mas sim porque a gente está pensando na melhor experiência do nosso cliente a gente gostaria que fosse assim mas enfim o marco legal inevitavelmente é uma sinalização para o mercado ainda o marco legal estou falando principalmente talvez da instrução 588 que é a instrução da CVM que regula o mercado de ofertas públicas para empresas de pequeno porte que é o que a gente usa aqui na CapTable quando foi lançado em 2017 o mercado realmente se desenvolveu bastante isso ainda é uma sinalização positiva para o mercado então de certa forma tem nos ajudado nesse sentido a postura dos órgãos reguladores isso é uma coisa que tem ficado cada vez mais latente interessante porque a gente vê que no mercado tradicional muitas vezes os empresários querem a regulação porque em um ambiente desregulado o problema é que tu sabe que um dia o estado vai vir e vai regular então quanto antes ele fizer traz claridade justamente para permitir que tu faça investimentos a longo prazo mais tranquilamente o ideal seria ter uma instrução da CVM não vou mexer nada essa instrução regula o mercado de emissão de ofertas públicas para a sociedade pequeno porte artigo primeiro este mercado não será passivo de regulação ponto esse seria claramente o ideal assim para nós mas enfim não trabalhando no mundo ideal pergunta do Macari tendo em vista que algumas startups buscam resolver lacunas ou substituir serviços públicos que são mal prestados na sua experiência você enxerga que o meio político no curto médio longo prazo será mais receptivo a esse tipo de empresa ou buscará formas de limitar elas ele deu o exemplo aqui do Boozer que é porque não sabe que a empresa é tipo Uber dos ônibus algo do tipo eu acho que tem um efeito interessante que à medida que as tecnologias elas vão ameaçando modelos de negócio resistentes e por consequência o meio político sofrendo pressões corporativistas para tentar barrar essa inovação essas empresas essas novas iniciativas elas trazem soluções tão melhores para o público do ponto de vista de usabilidade do ponto de vista de conforto do ponto de vista até mesmo de redução de custos que vai existir em contrapartida uma pressão social para que essas inovações sejam levadas a cabo acho que o exemplo do Uber talvez seja o mais clássico para nós a gente viveu aqui alguns anos atrás essa pressão dos táxis de um lado corporação de um lado e a gente viveu a pressão das pessoas dos usuários de outros e normalmente quando a gente fala naquela questão dos benefícios concentrados de uma regulação e dos malefícios difusos normalmente nós que temos nossos interesses difusos para defender a gente acaba prejudicado nessa guerra e eu acho que isso de certa forma à medida que essas inovações elas atingem mais e mais pessoas cada uma dessas inovações atinge mais e mais pessoas esses esse interesse difuso ele consegue se defender com um pouco mais de força então não que os governos não vão enfim que o meio político não vai ter os mesmos incentivos para tentar barrar talvez até mais mas eu acho que a gente agora está com mais armas para se defender nós o público nós os defensores do nosso interesse difuso de ter acesso a essas inovações que trazem tantas benesses para nós em termos de nível de serviço preço e etc sim porque realmente o ambiente antes da internet era impossível eles passavam qualquer coisa nem ficava sabendo nem tinha entrado no mercado antes e uma pergunta que eu que sou investidor da CapTable desde o início eu botei essa pergunta de propósito na nossa pauta eu fiz um primeiro aporte numa empresa não vou citar a empresa aqui mas eu fiz uma única empresa peguei um capitalzinho e botei nela e essa empresa está andando de lado e tal ela não performou muito bem e daí eu vou conversar contigo depois que foi burrice minha eu tinha que ter te perguntado antes é tipo qual é a melhor estratégia se tu vai tentar e fazer investimentos em startups qual é a estratégia digamos enfim com maior possibilidade de ter um retorno mais elevado o que a gente sempre indica vamos começar do nível mais macro para alguém que tem seu patrimônio aloca esse patrimônio tem boa parte desse patrimônio alocada em renda fixa uma parte alocada em renda variável bolsa de valores uma parte em imóveis e ele pode agora também separar uma partezinha desse patrimônio para alocar em ativos de maior risco startups criptomoedas etc e a gente sugere que sim que todo mundo deveria ter venture capital na sua alocação de patrimônio a gente sugere não mais do que 5 10% no máximo mas mais ou menos por aí e aí a gente gostaria que as pessoas pegassem 5 a 10% do seu patrimônio e ao invés de investir tudo em uma startup só que montasse um portfólio de participações assim como a gente aprende a fazer quando a gente vai aprender a investir na bolsa de valores a gente vai lá e compra umas 5, 6, 7, 8 empresas para investir em startups a gente precisa fazer esse mesmo movimento a gente precisa comprar 10, 15 ativos porque a gente sabe que dessas 10, 15 startups que a gente vai investir algumas delas vão quebrar outras vão andar de lado algumas vão ir bem e uma ou duas delas vão ir tão bem mas tão bem que vão pagar por todas que quebrarem e ainda rentabilizar o portfólio no agregado então a gente a gente está buscando ter ganhos da ordem de 5 mil por cento em uma a outra vai quebrar a outra vai nos dar o ganho de 1.500% a outra vai enfim vai cair 50% a outra vai nos dar ganho de 200% e a gente espera que nesse agregado a gente tenha uma rentabilidade de algo próximo a 25% ao ano então um prêmio de risco talvez versus ao ativo livre de risco que a gente sempre considera os títulos públicos de talvez 20% 18% enfim há controvérsia sobre isso é claro mas um prêmio de risco de 17% 18% a gente acha que é bastante razoável por isso que a gente mira em montar portfólio buscando que no agregado esse portfólio nos dê retorno de 25% ao ano muito bem e se o cara está na outra ponta o Fux falou pelo lado do investidor responderam pelo lado do investidor mas eu tenho uma ideia super boa revolucionária vou dominar o mundo agora aqui como é que eu faço para falar com o CapTable como é que é o processo de entrada para captar bom é muito simples nós temos um formulário no nosso site formulário de indicação de startup quero captar investimentos lá em cima no nosso cabeçalho só clicar ali preencher um formulário para quem está escutando o Tapa por favor quando for colocar como conhecer o CapTable diga que conhecer através do Tapa pode colocar conhecer através do Tapa no episódio que eu participei também aí a turma aqui da Ard Análise vai dar uma atenção especial e se não der a gente vai dar uma puxada de orelha aqui não tem problema basta se inscrever ali todo mundo é entendido super rápido nossa equipe é super diligente super veloz em dar resposta para as startups a gente vai analisar se o negócio se encaixa na tese se está no momento de fazer uma captação de recursos junto conosco e assim sendo a gente leva adiante e pilota todo o processo de estruturação da oferta e para o cara já ir preparando o negócio dele para se encaixar na tua tese pode ser que o negócio dele não se encaixe na tua tese como é que ele sabe qual é a tese da CapTable bom primeiro de tudo a gente olha bastante para se a empresa de fato escalável ou não tem que ter uma componente tecnológica forte próxima ao core do negócio para atestar a escalabilidade então nós temos realmente empresas tradicionais indústrias padaria o exemplo que a gente usou a extensão aqui nesse episódio que nos procuram para captar recursos mas a gente quer realmente negócio que tem um potencial de escalabilidade que tem uma tecnologia como core do business esse é o primeiro critério de tese o segundo critério é o estágio a gente pega aquela startup que já modelou seu produto já está com seu produto pronto e está entrando naquela fase que a gente chama já tem um track recorde faturamento e está entrando naquela fase que a gente chama de fase de escala que vai usar o capital do investimento majoritariamente para alocar em distribuição do seu produto para alocar em marketing para alocar em mídia para vender mais e não para desenvolver o produto etc a gente gosta de investir capital é para crescimento capital é para crescimento claro a gente tem muita gente que chega aqui puta eu estou aqui com o meu MVP já tenho as hipóteses validadas agora o que preciso desenvolver meu produto preciso de dinheiro para programar o meu sistema o meu software a gente acha muito importante que tenha players dispostos a financiar startups nesse estágio e de fato tem vários mas a gente não é o nosso direcionamento fazer isso a gente escolhe o estágio específico que a gente quer atuar todo mundo no segmento de venture capital escolhe o estágio específico que quer atuar dificilmente alguém atua em mais de um estágio então o estágio seria o nosso segundo item de tese o nosso terceiro item de tese seria só a similidade de algumas cascas de banana que tem no meio do caminho empresa de marido mulher empresa que tem o cap table que é o nome da nossa empresa mas também significa o quadro societário da startup empresa que tem o quadro societário desfavorável que seria por exemplo ter 10% da empresa na mão do CEO do cara que está ali todos os dias e 90% na mão dos investidores isso a gente acha que não faz sentido o maior incentivo tem que estar na mão de quem está empreendendo de quem está no dia a dia do negócio então esse tipo de coisa a gente dá uma já uma analisada desde o início e depois aí claro passado nesse filtro inicial cai na nossa área de análise para a gente fazer análise mais quantitativa análise qualitativa ver se é um bom negócio de fato se o modelo de negócio para em pé potencial de escalabilidade potencial de mercado barreiras de entrada diferenciais competitivos e aí a gente vai fazer a análise completa e o relatório de avaliação da startup para levar para comitê o comitê que é composto pelo sócio da CapTable o sócio da Startse que é uma empresa de educação para inovação que é a nossa sócia aqui esse comitê que decide quem que pode captar recursos conosco e quem que a gente vai deixar para uma próxima vez legal excelente e para quem quiser conhecer mais sobre estratégia de investimentos na CapTable tem aí a CapTable pode entrar no site mas vai ter um produtinho do Tapa mais para frente que a gente volta a conversar que é justamente fazer uma um grupo de investidores do Tapa em startups mas hoje dentro de alguns meses a gente está divulgando não sei se meses vamos ver mas o principal assim a minha minha pergunta final aí para ti que é tipo a gente está vendo várias vários mercados que estão se transformando com justamente com essa o aumento da tecnologia desrupção tecnológica quer dizer aumenta a tecnologia aumenta a produtividade e tal olhando para o cenário brasileiro tu acha que faz sentido alguém pensar assim vou abrir uma startup eu vou abrir no Brasil ou faz sentido o cara pensar em tipo em tanto para acessar recursos humanos como para acessar um ambiente regulatório mais favorável faz sentido a pessoa pensar em sair do país e fazer isso em outro lugar eu acho que de um certo ponto de vista o Brasil ainda é mato para a tecnologia então tem muita oportunidade aqui para ser desenvolvida tem muitos modelos de negócio para a gente copiar fora implementar aqui eu vejo o Brasil na verdade eu acho que o segmento de tecnologia e inovação é onde realmente está o que pode dar certo no Brasil então eu vejo como realmente um dos locais que a gente deveria mais estar ligado à tecnologia é um dos lugares do mundo que tem a maior penetração de dispositivos móveis de uso de internet por incrível que pareça o Brasil é muito digitalizado desse ponto de vista então o mercado consumidor gigantesco e com muitas oportunidades ainda não exploradas eu acho que faz todo sentido sim empreender no Brasil a despeito de todos os problemas que a gente tem que são conhecidos muito bem excelente cara excelente eu tenho discutido bastante com os nossos apoiadores que eu estou montando uma sociedade de leis privadas então eu já anotei as suas teses dentro de alguns meses eu apareço com o meu projeto para a gente captar para a gente crescer a sociedade de leis privadas ela já vai estar rodando já tem que estar rodando então já estou bem anotado aqui que eu vou te apresentar minha tese para financiar esse projeto a gente pode sair da tese não tem problema nenhum tá bom muito bem acho que era isso Henk tu tem alguma dica de livro para o episódio? vamos lá acho que é um livro que explica bastante do nosso mundo que é um livro que eu não só li algumas vezes como é objeto frequente de consulta é o livro Zero a Um do Peter Thiel Peter Thiel é um investidor foi um dos fundadores do PayPal e investiu em uma dezena de empresas de muito sucesso foi o primeiro investidor pessoa física do Facebook lá atrás ele gera um fundo de venture capital nos Estados Unidos é um cara espetacular e esse livro de zero a um ele explica muito bem essa lógica da inovação através de startups acho que exemplifica bem esse fenômeno que a gente tem vivido e para a gente falar aí na outra abordagem que a gente fez aqui no episódio de toda essa dinâmica do mercado financeiro essa dinâmica monetária dos bancos centrais eu sugeriria o livro Moeda, Crédito, Bancário e Ciclos Econômicos do Jesus Guerta de Soto que eu acho que esgota esse assunto com uma propriedade muito grande claro, sempre vai ter a velha discussão se reserva fracionária é fraude ou não é o livro defende que é tem muitos hoje em dia que defendem que não é mas fora essa discussão o livro é espetacular essa discussão também é espetacular e o livro como um todo acho que vale muito a leitura é um livro tranquilo de ler é um livro muito técnico econômico acho que não precisa ser ninguém formado em ciências econômicas para conseguir interpretar melhor ainda que não seja mais chance de entender muito bem muito obrigado ótimo conteúdo esse conteúdo é apaixonante a gente está falando justamente de inovação tecnológica que está mudando o mundo e fica aí vamos próxima vez que a gente for conversar a gente vai conversar sobre o livro do Jeff Booth que eu vou ter que entender melhor os argumentos e acho que vai dar CapTable pelo trabalho de vocês somos fãs exatamente botei os meus pilinhas lá no início também estou muito feliz e sucesso para vocês que vocês cresçam muito que vocês se expandam e que conquistem o mundo porque a estratégia de uma startup é conquistar o mundo que vocês conquistem ele muito obrigado Fux muito obrigado Júlio pelo convite de estar aqui com vocês de novo agora eu estou eu estou aí no hall muito restrito de convidados que já participaram duas vezes do podcast e é uma honra e um orgulho ser apoiador patrocinador do Tapa desde bem o início acho que me sinto parte dessa trajetória e vocês também estão de parabéns por tudo que já conquistaram e obrigado novamente por ser esses grandes propagadores das ideias de liberdade muito obrigado muito obrigado quem gostou do episódio quer seguir no ritmo agora vai lá no episódio 5 escute o primeiro episódio que nós conversamos com o Henk e o outro episódio que o Fux citou aqui foi sobre o ápice do capitalismo episódio 104 então ouça esses dois episódios quando terminar esse episódio aqui e era isso valeu pessoal forte abraço Henk forte abraço Fux abraço vocês valeu um abraço muito obrigado pelo convite está aqui de novo a inflação monetária é o que é imprimindo moeda os bancos centrais estão imprimindo moeda estão aumentando a quantidade de moeda na economia versus a quantidade de bens na economia está aumentando também devido a inovação tecnológica só que basicamente tu tem que como é que eu posso dizer eu não consigo explicar esse negócio ainda eu aprendi hoje mas eu não consigo explicar ainda eu estou travado aqui para te pensar é muito foda esse argumento cara que pariu vamos lá eu tinha pensado hoje a tarde eu tinha anotado ele certinho mas a verdade é que a maioria dos recursos está procurando ativos um pouco mais seguros eu não sei como é como é que eu vou construir esse argumento peraí e essa demanda ela justamente tem que comprar os produtos que estão sendo cada vez estão ficando cada vez mais baratos por um lado mas ao mesmo tempo pô não consigo que raiva não consigo vamos passar isso mas tu acabou de ler o bagulho eu não lembro agora exatamente o que estão errando aqui mas vamos lá tem uma explicação lógica que eu estou falhando só uma coisa a gente cortou a parte que eu falei em Flight Quality tá a gente cortou mas enfim cara o Thiago vai ficar puto com a gente desculpa aí Thiago vamos para para a pergunta então tira isso Thiago essa minha pergunta aí não a gente bala a gente é um é cara é um tema muito complexo esse vamos lá pessoal o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro o Cuema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital eles são nossos parceiros aqui eu e o Júlio a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir ideias de negócio e tu sabe como é que é no Brasil se tu não falar com um advogado tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital então para vocês conhecerem mais procurem eles no Cunha.Mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados Mãe Visível Mãe Visível Legenda Adriana Zanotto